Aê galera, tô aqui na pré-estreia, tudo por um popstar, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui de tudo que vai rolar. Galera, tá muito legal a vibe aqui, o elenco tá todo aqui, tá muito legal e, sério, vocês têm que assistir tudo por um popstar. Dia 11 de outubro estreia, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá lindo o filme, tá muito lindo. Isso aí, quem vai falar aí galera? A gente, ó, muito obrigada pela presença de vocês, vocês devem estar loucos pra ver o filme. Esse filme é um sonho realizado, é leve, é pra todo mundo que é fã. Espero que vocês se dêem. E aí 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 Pessoal, para a estreia do filme, olha só, estou aqui com os sorveteinhos, manda um bom dia, bom dia, gente, vim ao cinema 11 da manhã e encontrei o que? A gente não ficou no lugar nenhum, mas aqui no cinema 11 da manhã, ela comprou o ingresso do lado do meu. Doutor Pessoal, para a estreia do filme, olha só, estou aqui com os sorveteinhos. Obrigado.